Ah, Jesus amado, misericórdia, Pai. Ah, moleque, safado, consegui, não vai cair na minha hora, não, que eu tô gravando, hein. Adoro essa música, adoro. Depois de 20, 20 tentativas, no mínimo, 3195-3880, dia 20 de outubro, estou agora aguardando para ser consultado. No Clínico Geral. Olha a musiquinha. Ah, moleque. Então tem que persistir, né, tem que insistir, que legal, hein. Propagando um pouquinho para a gente fazer joios. Ah, moleque, TG Sexta Básica no Instagram, segue lá. Mas vamos para cá, vamos para cá. Isso aqui está meio desarrumado, né. Como é a marcação de exames no SUS, pelo telefone 315-95-3880. Oi, bom dia. Agora eu tô te escutando. Eu queria marcar um clínico. Então, TG Sexta Básica, eu informei o senhor, o senhor não tava me ouvindo. Ah, tá. Não houve marcações para clínico hoje, não houve vagas disponíveis para a gente. Ué, mas não era, mas não é quarta-feira a marcação? Não é quarta-feira, porém hoje não houve vagas. Caramba, 8 horas da manhã? Não, não acabou as vagas não, não encerrou não. Não, não teve marcações hoje. Ah, é assim que funciona, né. Você não sabe quando vai ter a abertura, é isso? Não, não. Caramba, cara. E agora, o que eu faço? Tem que ir direto no posto? Não, por isso que a gente pede para estar ligando na próxima semana. Caramba, mas eu tenho que me consultar. Como é que vai ficar isso? Infelizmente, eu não tenho como te ajudar hoje. Tá, peraí que eu...